Vamos com os gols da Série A do Campeonato Brasileiro, rodada de muitos clássicos, a última rodada do primeiro turno. A gente começa... Quanto clássico? É. Aí América e Atlético de Goiás. Esse não é clássico. William Rocha fez 1x0 para o Coelho. Que recuperação do Atlético Goianiense. Quatro vitórias seguidas. Aí o Atlético foi para cima e virou o jogo com dois gols do Juninho. É do dos Anjos o treinamento. Três do Hélio, né? Três vitórias do Hélio. Final América 1, Atlético de Goiás 2. Botafogo e Fluminense, 10 do segundo tempo, Fred de cabeça, ou a zero para o Fluminense. E aí é outro jogo. Empatando o jogo para o Botafogo. Que campanha faz o Caio, hein? Caio Júnior, hein? Seu Caio Júnior. Louco Abreu, a roca do campo de defesa. E aí ele percebe o Lucas correndo ali pela direita. Rola. Ó. E aí o Lucas não perdoa, né? Meteu uma curva nessa bola, inclusive, né? 2x1, Botafogo, placar final. A décima derrota do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Clássico paulista, Palmeiras e Corinthians, Emerson. Do Prudentão, né? É. Corinthians que vem aí domingo, né? A bola que gol, aí entrou direto. É, já não. Corinthians que vem aí domingo, né? É. Aí o Luan, enchendo o pé, perna esquerda, 1x1. O Coritiba já tem que arrancar no domingo com vitória. E aí o gol do desempate do Palmeiras, jogada do Marcos Assunção para o Fernandão. Não foi nem apresentado ainda o Fernandão, né? O Fernandão é aquele que jogava no Guarani? Mas a melhor apresentação que é essa aí, eu acho que é. Aí, ó. Ele vai ser apresentado ainda e já fez gol. 2x1 para o Palmeiras. Grêmio Internacional, Marquinhos, 1x0. Aí o gol do Índio, 1x1. No Linho? É, no Linho. Pênalti, hein? E aí o Índio derruba o Escudeiro. Foi pênalti? Foi, né? Isso aí foi pênalti? O cara faz pênalti de costa? E aí Douglas, 2x1. Deixa de ir na bola, né? E aí E aí E aí E aí